Porque a nossa luta não é contra a sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades. Hoje a nossa luta, contra quem? É contra os nossos familiares? É contra os irmãos? É contra o seu vizinho? É contra a pessoa da sua empresa? Não! E sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Mas onde é que eles estão? Nas regiões celestes. Eles estão nos ares. Esses anjos caídos, um terço deles, todos os anjos, o corpo de anjos que Deus tinha, um terço, se juntou a Satanás na sua rebelião. E Satanás e esses anjos tinham acesso a Deus no terceiro céu, o trono de Deus. Mas com a rebelião de Satanás, Isaías 14, Pedro Dong, o irmão Pedro Dong, leu para nós, nos últimos domingos, Satanás e os anjos rebeldes foram lançados fora da esfera do terceiro céu. Lançados para a terra. Mas a terra inclui a atmosfera, inclui o espaço em volta da terra. E é esse espaço em volta da terra, esse céu em volta da terra, que é chamado de regiões celestiais. Lugares celestiais. É onde estão esses anjos caídos. É onde estão esses dominadores das trevas, as forças espirituais do mal, os principados e potestades. Sobre cada país, o espaço, o céu em cima daquele país é um principado. O que é um principado? Hoje, no mundo, existe o principado do Mônaco. De Mônaco. O principado, né? Esses países pequenos, onde ainda existe a monarquia, são chamados de principados. E os reis desses lugares são chamados de príncipes. O príncipe de Mônaco. É o rei de Mônaco. Na Bíblia, nós temos o príncipe da Grécia. Em Daniel, você lê. Príncipe da Grécia. O príncipe da Pérsia. O Miguel, o arcanjo. E também o Gabriel, o arcanjo. Eles estão lá em Daniel. E, uma vez, um desses anjos, o arcanjo, teve um atraso. Porque o príncipe da Pérsia o atrasou. O príncipe da Grécia o atrasou. Eles estão lá nos lugares celestiais. Então, existe hoje o principado sobre o Brasil. Existe um príncipe que governa o Brasil. Existe também um principado sobre o Estado. Existe o príncipe de São Paulo. Existem também os principados sobre cada cidade. Existe o principado de posse de caudas. Sobre posse de caudas. Sobre São João do Rio Pardo. Não, São João da Boa Vista. Perdão. O principado de Campinas. São aqueles anjos. Líderes. príncipes que estão, que governam sobre esses lugares. Essas cidades, ou estados, ou país. E fazem o quê? E fazem... Tem uma influência maligna sobre esses lugares. Levando o povo a pecar. Levando o povo a matar. Cometer crimes. Cometer crimes. Roupar. Cometer adultério. Etc. Etc. Se envolver com drogas. Todas essas coisas. E muitas vezes nós, irmãos, somos afetados. Porque às vezes sentimos opressão. Puxa, eu estou sentindo uma opressão. Às vezes tem irmãos que têm pesadelos. Tudo isso aí é ação das forças, dos principados e potestades que operam nos ares. Está certo? Só que eu vou ler depois isso. Estou pintando para vocês todo o quadro. Montando o quebra-cabeça para vocês entenderem. Só que em Apocalipse 12, é mostrado claramente. De acordo com o nosso entendimento. Esses vencedores, quando forem arrebatados. No percurso para o terceiro céu. Eles vão fazer uma parada. Essa parada vai ser nessas regiões celestiais. Por quê? Por que está acontecendo nas regiões celestiais neste momento? Vamos ver o versículo 7. Apocalipse 12, 7. Houve peleja no céu. Interessante, irmãos. Versículo 5 fala. Nasceu depois um filho varão. Que há de reger as nações com seto de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. E o versículo 7. Houve peleja no céu. Isso dá a entender que no percurso para o terceiro céu. Ao trono de Deus. Eles deram uma paradinha aqui. Nessa peleja. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Ou seja, havia lá uma guerra no céu. Nesse momento do arrebatamento. Miguel e seus anjos estavam batalhando. Guerreando contra Satanás e seus anjos. Que é o dragão. Satanás é o dragão aqui. Todavia não prevaleceram. Olha só. Não prevaleceram. Nem mais se achou lugar no céu. Nem mais se achou no céu o lugar deles. Neste momento. Eles foram expulsos do céu que circunda a terra. Os irmãos entenderam? E foi expulso o grande dragão e a antiga serpente. Que se chama Diabo e Satanás. O sedutor de todo mundo. Sim. Agora sim. Foi atirado para a terra. E com ele e os seus anjos. Por isso que começou a grande tribulação. Porque Satanás e seus anjos foram tirados do céu. Foram jogados para a terra. A terra virou uma concentração de Satanás. Com todos os seus anjos caídos. Mais os demônios que vão surgir do Hades. No centro da terra. Então vai ser um lugar horrível para morar. A terra. Mas o céu ficou limpo agora. Por quê? Porque o céu agora. Agora eu vou voltar para. Por que eu falei sobre isso? Porque na vinda secreta. De Cristo com os seus vencedores. Eles vão estar nesse céu agora. Só que a influência que eles vão exercer sobre a terra. Neste momento. Vai ser uma influência positiva. Não tem mais os principais hipotestades. Eles foram jogados para a terra. O céu está limpo agora. Os únicos que vão estar no céu agora. Que circunda a terra. Vai ser Cristo e os seus vencedores. Nesses três anos e meio. Eles vão suprir. Vão fortalecer. Os cristãos. Os crentes. E os judeus que vão estar aqui na terra. Tá bom irmãos? Então essa é a cronologia. E eles vão viajar por três anos e meio. Quando chegar no final da grande tribulação. Eles vão chegar na nuvem. E quando chegar na nuvem. Vai soar a sétima trombeta. E daí. Os restantes dos cristãos. Vão ser. Arrebatados. Os mortos primeiro. Vão ressuscitar. Depois os vivos. E vão para as nuvens. E ali. Haverá o tribunal de Cristo. E aí. E aí. E aí. Legenda Adriana Zanotto